Olá, meu nome é Lindione Maria, sou moradora há 32 anos aqui, tenho dois filhos que moram aqui. Quando a gente saiu pela primeira vez, muita gente foi para a casa de parentes, certo? Muitos a gente desalugou na pressa, muitos moraram que aqui tinham uma garagem, moravam na garagem, certo? E a gente foi assim, foi uma coisa de surpresa, tinha idoso, tinha criança, tanto que eu, certo? Na época, eu estava de resguarde, certo? Eu estava de resguarde e saí com meu filho. De resguarde, é assim, tem que sair no dia 26 de maio de 2002, aí a gente teve que abandonar os nossos imóveis, nossas coisas e tirando aos pouquinhos. Eles entregaram a chave, mas não entregaram o nosso apartamento quitado. Eu não sei como é que está esse processo. Então, agora, no dia 20 de março, recebemos a chave do aluguel, certo? Porque os aluguéis foram suspensos em dezembro, certo? Até a data de hoje. Como muita gente pagava aluguel, dependia do auxílio, certo? E a gente não tinha para onde morar. E o juiz determinou que ele estava hábito a morar, como sem água e sem luz. Que foi quando a gente chegou aqui, que estava sem água e sem luz. Aí deu um prazo para a Selphie vir ajeitar. A Selphie veio ajeitar. Com muita luta, ela veio. Deu um prazo para a Compesa, entrou na justiça com a Compesa. E agora a gente está entrando na justiça contra a faixa. Para atrás desses documentos e o atraso do nosso aluguel. A gente ainda está com a carência da construtora, certo? A gente tem uma carência aqui de cinco anos, certo? Pelo imóvel. Alguma coisa que aconteceu no imóvel, a gente tem uma carência. A gente tem uma carência de 90 dias a 120 dias. Algum entupimento, alguma coisa quebrada aqui dentro do imóvel. Que a construtora vem. Que ainda foi como se fosse uma garantia, né? É, uma garantia do imóvel. Depois disso passar, a gente não tem garantia nenhuma. Porque o seguro do imóvel, ele já foi restabelecido. Entendeu? Esse imóvel aqui não tem mais seguro nenhum. Porque ele deram outro. Então, e agora em diante? Aqui em diante é só a gente. É com vocês. É, a gente e a gente. Não tem nenhuma garantia, não. Inclusive, a gente está cobrando isso. Esse documento quitado. Que a gente recebeu imóvel quitado. Durante esses anos todinho. Sim. Certo? São 18 anos e a gente quer isso. Pelo menos isso. Então, vamos lá.